A Bela virou um coelho! Eu vou deixar essa caixa aqui no chão. Ó, gente, eu vou pular, tá bom? Bela, vamos brincar na nossa gargurra. Tá bom, Maracujá. Maracujá. É, Maracujá. Ai, eu queria tanto doer. Será que a mamãe compra um coelho? Ô, mãe! Maracujá! Oi, pois não, meninas? Você pode comprar um coelho pra gente? Coelho? Ah, não, Maracujá, coelho não. A gente já tem duas preais que vão ter filhotinhos em breve e vai ficar um monte de bichinho pra gente cuidar. Melhor não. Ah, mas eu queria tanto um coelho. Não, Maracujá, melhor não. Tchauzinho pra vocês. Pode brincar. Ah, eu queria tanto um coelho. Que pena que a mamãe não pode comprar um coelho pra mim. Ah, eu queria tanto um coelho. Que perna. Que perna. Que perna. Que a mamãe vai comprar um coelho. Que acaxa! O que será que tem dentro? Ah, eu não quero mais, Maracujá. Eu quero muito um coelho. Ah, Bela, vindo um coelho. E agora o que eu faço? Ah, não. Mas eu vou ficar tão fofinha. Olha o que eu faço. Eu vou esconder Isabela aqui, senão minha mãe vai brigar comigo. Tá na hora do remédio da Isabela? Ué, cadê Isabela? Eu acho que ela vai dar uma voltinha pro papai. Na rua? Mas a gente tá de quarentena. Ah, ela foi tomar banho. Ué, mas ela não sabe tomar banho sozinha. Tá bom, o que conta a verdade? Mariana, onde você arrumou esse coelho? Mamãe, foi assim. Eu encontrei essa varinha dentro dessa caixa. Aí, eu transformei a Bela num coelho. Foi isso? Então, vamos transformar ela de volta em Isabela. Eu acho que é sim. Sim, está lá. Bim, bim, bim. Ai, meu Deus. Não tá funcionando, Mari. Ó, casca, casca. Lá pro cadáver. Mim, funcionou. Abra cadáver. Peito de cabra. Não tá funcionando, Mari. E agora? Ai, Mari. E agora, Mari? Então, quer dizer que a Isabela virou um coelho? É. Meu Deus. Então, quer dizer que agora ela só vai comer cenoura? Pensando bem, é mais econômico, né? Ah, mas eu quero a minha filha de volta. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer, Mari? Eu não sei. Ai, meu Deus. A Isabela ficou tão bonitinha, tão fofinha. Não é? Vocês acham também? Não. Que ela ficou muito fofa? É. Muito peludinha? Ela virou uma coelha. Ela virou uma coelha, gente. E agora? O que a gente vai fazer? Pra trazer a Isabela de volta? Foi culpa dessa varinha. Eu não sabia que essa varinha era mágica. E agora? O que a gente vai fazer, Mari? Eu não sei. Ah. Mariana, a caixa tem uma dica. Tá escrito, eu quero muito. Eu quero muito? A palavra mágica, eu quero muito. Ainda tá, Marinha. Eu quero muito a Enlarela de volta. Isabela, você voltou pra gente, Isabela. Você não é mais o coelho? Será que você ficou com o dentinho de coelho? Eu não, eu não fui com o dentinho de coelho. Isabela, você virou um coelho, Isabela. E voltou a ser uma menininha, Isabela. Olha, essa varinha aqui, gente, é muito perigosa. Porque ela é mágica. Tem que tomar cuidado com o que pede. A gente tem que esconder ela pra sempre. A gente tem que esconder ela pra não causar nenhum problema, nenhuma confusão mais, né? É, pra ninguém achar ela e se transformar num coelho e não saber a palavra mágica. É, já pensou? Que perigo. Então é melhor a gente guardar. Mas eu tenho uma curiosidade. Quem será que deixou essa varinha aqui na nossa sala? Não sei. Gente, então esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like pra ajudar a gente. Se inscreva no canal pra gente poder gravar vários vídeos legais pra vocês. E também, se o nosso canal chegar a mil inscritos, a gente vai contar a história de vida da pequena Isabela. Que é um milagre na nossa vida. E só se a gente atingir mil inscritos que a gente vai gravar esse vídeo contando toda a história da Isabela. E se inscreve também pra gente ir gravando mais vídeos legais, tá bom? Se gostou, não esqueça do like. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Tchau! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal mais belo.